Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem gente? Que delícia, que hoje tem, olha, sempre que tem uma musa dos anos 80, vocês não tem noção de como eu fico empolgado, porque eu falo que eu tô aprendendo com elas, porque eu meio que tenho que dar uma estudada na história delas, então eu fico muito empolgado, fico muito empolgado de saber essas histórias, muito bom. Danilo, meu querido, hoje mais uma musa sua, né? Eu vou falar que nem é do Clube da Viby+, é do Danilo, né Danilo? Obrigado, tá? Pela ajuda e o contato com a Inês. Inês Galvão, gente, Inês Galvão, que maravilha. É muita empolgação, real, muita empolgação mesmo, e vai ser, tenho certeza que vai ser muito bom. Quando eu postei a foto dela, muita gente falando que ela tem muita história pra contar, é uma super musa, com certeza, e a gente foge um pouquinho dessa história de só musa de playboy, capa de playboy. Tudo bem que a Inês fez, né? Ela fez playboy, mas nunca foi capa. Então é bom que a gente vai discutir sobre isso também, saber como é que era, se tinha alguma coisa de contrato, vai ser muito legal. É verdade, Danilo, a Inês, desde sempre, foi uma simpatia, uma simpatia mesmo. Deixa eu ver que, olha, a Inês já tá aqui, gente, eu tô falando dela, pensei que ela não tinha entrado. Inês! Eu vou te chamar aqui já, meu amor. Pessoa, se a gente estivesse falando mal, nunca que a gente ia falar mal de Inês Galvão, nunca. Oi, meu amor! Oi, tudo bem? Eu achava que você não tava aqui, Inês. Ah, você não viu? Eu entrei, eu falei, ele não viu. Eu não vi. Eu já tava aqui. Eu já tava, eu falei assim, gente, eu já tava me declarando, pra você não ver, porque eu sou aquariana, eu não ia deixar você ver eu me declarar. Eu acho que ele não me viu. Não vi, que bom! Deixa eu escrever, eu tô aqui. Meu amor, que bom te receber, que você não sabe a honra que eu tô sentindo, tá? Imagina, eu que tô adorando, eu tô adorando. Que bom! O que eu tava falando aqui, que você já tava vendo, quando eu postei de você desde ontem, as pessoas já falavam assim, gente, a Inês, ela tem muita história pra contar. Inês fez uma das grandes, uma das novelas que a gente mais lembra. Inês tava lá. Então, eu acho que é isso, por isso que o povo tava empolgado de te ouvir. Eu acho que isso vai ser muito legal também. É, eu tenho muita história. Nossa, eu tenho muita história. Acho que eu tenho que fazer umas três lives seguidas, assim, capítulo 1, 2, 3. E teria assunto pra mais, teria assunto pra quarta. Eu sou a rainha das histórias. Que maravilha! Deixa eu te falar uma coisa, você tá morando onde hoje? Hoje eu moro no Rio de Janeiro. No Rio, né? É, já tem seis anos que eu voltei pro Rio de Janeiro. Entendi, entendi. Quando a gente fala aqui na entrevista, Inês, eu faço questão sempre de contar um pouco da história da musa, porque você é musa, tá? Musa e ponto. É musa. Tem como é. Não quero que você fale nada. É musa. Eu gosto muito de lembrar... Eu falei que quando eu entrevisto uma musa dos anos 80, que fez muita história nos anos 80, começou a carreira nos anos 80, eu fico muito empolgado, porque não é minha geração de TV. Eu não vivi aquilo. Então, de todas as formas, pra eu vir conversar com você, eu estudei um pouco do que você fez, aí eu vou entrar nas novelas, eu acabo descobrindo coisas, eu acabo descobrindo até novos artistas, que não se fala hoje, mas eu leio nas matérias. Você, mulher de Deus, o que você tem de novela, você só fez novela incrível. É, eu tive sorte. Eu fiz muita novela incrível, muita, muita. Se a gente pegar o seu currículo, das suas novelas, eu acho que a grande maioria das pessoas conhecem todas. É. Porque só novelão o que você fez. E é engraçado, Lucas, que os personagens, eles começavam pequenininhos. Porque sempre que me chamavam, falavam, olha, tem um papel pra você, mas é pequeno. Não, me dá aí, me dá aí que eu faço, me dá aí que eu faço. E aí você vai fazendo, né? E você vai usando, mas eu acho que o público sempre gostou muito de mim. O público, desde que eu comecei, me recebeu muito bem, sabe? Então, eu acho que tinha aquele retorno do público. Muito bom, muito bom. E aí o personagem crescia, né? Crescia, crescia, desenvolvia, sabe? E era muito legal, muito legal. Deixa eu falar pra quem tá assistindo. Gente, quem tiver pergunta pra Inês Galvão, manda aqui na caixinha de interrogação embaixo. Porque aí lá, depois do finalzinho da live, eu jogo na tela pra Inês responder as perguntas de vocês. Já que ela tem tanta história, vocês querem perguntar, então perguntem, né, Inês? Pode perguntar. Deixa eu te falar outra coisa. Aqui, gostamos do perfil de colecionadoras de revista, né? E tem uma outra questão que é muito... Que é mais uma curiosidade que eu quero que você me tire e tire pra todos nós. É essa questão de você ter feito um ensaio na Playboy em 85. O que foi sua Playboy, não foi? É, 85, né? Isso. Você sabe que eu nasci em 85, né? Ah, dura. Você tava nascendo e eu tava tirando a roupa. Isso, mas eu não vi, tá bom? Sua mãe não mostrou. Sua mãe não deixou você ver. Ai, meu Deus. Então, mas você não foi capa da Playboy. Não. Como que foi na época isso, essa negociação? Eles falaram pra você que não ia ser capa, que era só um ensaio. O que eles falaram pra você? Na verdade, foi o seguinte. Eu fui chamada pra fazer porque eu fazia novela Eu Prometo. em que eu fazia um garoto. E que desde o começo, quando eu fiz o teste... E, aliás, você fez o look em homenagem a essa foto. O cabelo tá muito bonito. Pois é, eu voltei no tempo. Eu tô igualzinho. Rejuvelheceu 35 anos. Mesmo cabelo. Rejuvelheceu 35 anos. Eu tô com o mesmo cabelo, engraçado. Ah, não. Eu amo esse cabelo. Eu amo esse cabelo. Eu amo esse cabelo. E aí, acabei... Fui cortando, fui cortando. Fiquei no chanelzinho. E fui ficando, fui ficando. Porque cortei tudo. Voltou. Eu amo esse cabelo. É ótimo. Fica ótimo pra você. Eu adoro. Não dá trabalho. Muito bom. Isso. E todo mundo tá gostando. E aí, é engraçado que eu saio na rua, todo mundo começa a lembrar daquela época. Legal isso, né? Porque marcou muito esse cabelo em mim. E aí, como eu fazia a novela, e desde o começo, quando eu fui chamada pra fazer o teste, porque, assim, na verdade, eu invadi uma vez o estúdio lá do Jardim Botânico. E fui atrás do José Wilker. Porque eu ouvi dizer que ele ia dirigir uma novela, não sei o que, não sei o que. Aí, eu fui atrás dele. Aí, ele tava sentado no intervalo lá de uma novela que ele tava gravando. Eu sentei do lado dele e falei, você não precisa de uma atriz que canta, dança e sapateia, mas também sabe fazer muito drama? Aí, ele ficou olhando. Você? Eu falei, é. Aí, ele falou, não, não tô precisando, não. Aí, ele ficou quieto, assim, me olhando. E eu tinha um cabelo enorme, sabe? Na cintura, umas unhas enormes. Toda pintada de azul. Numa época que ninguém usava esmalte colorido, eu usava. Em Estados Unidos, pra mim, o esmalte. E aí, ele falou assim... Aí, ele ficou me olhando, ele falou assim, vem cá. Você precisa cortar esse seu cabelo aí? Você corta? Eu falei, corto. E essa unha? Você corta? Corto. Ah, então tá. Pera aí um pouquinho. Aí, ele foi na maquiagem, telefonou não sei pra onde. Daí, ele falou pra mim assim, fica sentado aqui, não sai daqui que eu já volto. E ó, e eu fiquei, fiquei, fiquei. Horas. Horas. Aí, eu falei, nossa, ele esqueceu de mim. Falei, mas eu não vou embora, não. Eu vou esperar. Aí, eu fiquei. Depois de muito tempo, ele voltou. Aí, ele falou assim, vem comigo. Vou te levar num lugar. Aí, eu falei, que medo. Aí, eu falei, vamos, né? Eu falei, vamos, né? Aí, eu vou. Depois, qualquer coisa, eu corro, né? Você tinha que idade nisso? Eu tinha. Eu acho que eu tava com 18, 19. É 85 ou 84? Hã? É 85 ou 84? Foi, não. Isso foi em 82. 82. Ah, tá. No primeiro personagem. É. E aí, ele foi entrando lá por dentro da emissora e foi subindo a escada, descendo. Isso foi um caminho que eu nunca tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Onde é que eu tô? E foi, foi, foi. Saiu lá do outro lado, na Vênus Platinada. E aí, ele entrou na sala. Tava Rolf Maia, Paulo Viratã, Denis Carvalho. Só isso, né? Só isso. Só faltava Jesus na mesa. Só. E Buda. E Buda. É, só. Só Jesus e Buda. Meu Deus. Aí, eu falei assim, daí ele falou, pronto, tá aqui. Trouxe pra vocês a menina. Aí, ficou todo mundo me olhando. Daí, eles falaram assim, você corta esse cabelo? Falei, corto. Você errói essa unha? Rói essa unha? Meu Deus. Rôo. Tá. Aí, o Denis falou, então amanhã você vai lá na Globo Tijuca, lá na usina e me procura lá, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Nossa, cara, fiquei louca, né? Aí, eu fui. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, era pra fazer um teste pra essa novela que chamava Eu Prometo que era da Janete Clare. Sim. Só que a exigência da Janete era que fosse uma atriz que não fosse conhecida do público, que ninguém soubesse quem era. Como eu não era conhecida do público, eu fazia linha de show, eu não era conhecida do público. Entendi. E aí, me chamaram, ela queria que a atriz não fosse, porque a atriz... Essa foto, né? Que é esse menino aí. Esse menino. Não revelaria para o público que era uma mulher. Era pra criar esse mistério, né? Era pra criar esse mistério. Era um garoto. Um trombadinho de rua, assaltante e um garoto. É, nessa foto é um adolescente. Um menino adolescente. É um menino, né? Um menino adolescente. Eu tenho a cara do meu filho. Eu tenho a cara do meu filho igualzinho. Você vê a foto do meu filho, é igualzinho. Que legal. Aí, eu fui. Aí, me vestiram de garoto. Aí, prenderam o meu cabelo. Na época, era o Chico Espinosa, que era o figurinista, com a Lúcia Dadário. Aí, prenderam o meu cabelo. Aí, como eu falo pouco, né? Eu sou muito tímida. Eu não fiquei quase amiga de ninguém lá, né? Imagino. Estava amiga de todo mundo, da maquiagem. Se tivesse um WhatsApp, na época, o grupo já estava pronto, né? Não, já estava pronto. E aí, me vestiram e tudo. Já estava todo mundo torcendo para mim. E eu estava o próprio menino. Muito legal. Eu estava o próprio garoto. E eu não tinha peito. Perfeito para o personagem, né? É, mas eu não tinha mesmo. Eu era uma menina sem peito. Porque eu fiz ginástica olímpica por muitos anos. Fui campeã de ginástica olímpica e tudo. E não desenvolvi o peito. Então, eu não tinha peito. Eu tinha peito de uma menina de 12 anos. Sim. Aí, eles deixaram a minha camisa aberta. Você viu na Playboy, tá? Na Playboy, não tem peito. Na Playboy, não tem. Ali você já tinha, mas ela era pequenininha também. Você viu o tamanhinho que era? É. Era aquele tamanho. E parece maiorzinho porque está na foto. Você aperta para cá, aperta para lá. Sobe para cá. Para ver se sobe o bicho, né? E aí, eu fiz o menino. Fiz o menino. Aí, tinha uma menina indicada da Janete Clare. Uma atriz indicada da Janete Clare maravilhosa. A menina era maravilhosa. Só que a menina tinha um bairro com os peitão, né? Aí, facharam a menina toda. A menina também tinha o cabelo comprido. E ela fez. O garoto também fez muito bem o menino. Porque ela era uma boa atriz. Aí, eu falei... Ai, hum... Né? Eu fiquei... Eu fiquei... No peito, né? Esperando no peito. Aí, nós nos vestimos de menina. E aí, a menina... Ela meio que deu uma catengada na menina. E eu fui na menina, né? Aí, tá bom. Acabei o teste. Ninguém falou nada. Fui embora pra minha casa. Aí, passou uns três dias. Aí, o Wilker me ligou muito cedo. Falou, parabéns. O papel é seu. Mas não fala pra ninguém que você já sabe. Meu Deus. E eu tinha que guardar aquilo. Não podia contar pra ninguém. E eu tava ficando dentro de casa, feito uma maluca. Aí, chegou um... Que é enorme de flores pra mim, na minha casa. Com o cartão do Denis Carvalho, me dando parabéns. Dizendo que o papel era meu. Que era pra eu... Uau! E pra lá, pra Globo, não sei o que. Aí, eu fui. Então, aí rasparam a minha cabeça. Rasparam bem curtinho, assim mesmo? Rasparam. Igual a sua. Rasparam tudo. Eles enfiavam a mão, assim, por baixo e cortavam com a tesoura. Depois passaram a máquina. Nossa! Porque eu fazia um menino de rua que tinha passado pela FEDEM, aquelas coisas. E aí, diziam pra mim que eu não podia parecer vestida de mulher. Porque era o segredo da novela. Segredo da novela. Entendeu? Que legal isso. Na imprensa, quando foi apresentar o elenco pra imprensa, eu fui disfarçada. Eu fui de peruca, eu fui disfarçada. Meu nome não foi dito. Mandar esse suspense mesmo. Entendi. E quando vê a abertura da novela, não tem. Porque geralmente é apresentando fulana de tal. Não teve. Não teve. Meu nome veio no meio do elenco todo lá, no bolo. Não veio apresentando. Pessoal que você me mandou umas matérias, tinha muita coisa disso. Depois que a novela começou a rolar e você foi revelada, que mostrava, gente, o personagem, o menino de rua é uma mulher. É uma mulher. Foi aí que o negócio estourou, né? Foi. Foi. Foi uma audiência pra novela e cresceu o seu nome, porque era o seu primeiro papel. Foi a polêmica toda, né? É, foi aí que eu fui ficando conhecida. E aí, no meio disso tudo, eu comecei a namorar o Ney Latorraca. Sim. No meio disso tudo, eu comecei a namorar o Ney. Então, nós viramos o par da noite carioca pra cima e pra baixo. Você bombando, escondendo, fazendo um personagem muito conhecido, muito polêmico, porque todo mundo queria saber quem era. e tem a Tia Ney ainda, também outro super cara. No meio com o Ney. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Aí, a Playboy me chamou pra fazer a Playboy, mas eles já tinham dito. Eu também não tava com essa fama toda pra fazer uma capa. Obviamente que não. E eles me avisaram. A capa é a Rosemary. Sim. Claro. Eles já tinham te falado quando você foi fazer as fotos. Quando me chamaram. E eu ficava, mas fazer foto nua, né? Ai, não sei o quê. Aquela coisa que você fica, né? Eu sou filha de militar, né? Então, fui criada no regime militar. Então, a gente fica meio assim. Sou mineira. Sabe aquelas coisas? Sim. Aí, eu meio... Só que daí, o que aconteceu? O tio do Ney, a gente descobriu que o tio do Ney tinha câncer de próstata. o irmão da mãe dele. E aí, o tratamento era muito caro. Que eram umas injeções caríssimas. Já no tempo do meu marido, agora já era uma fortuna. Imagina naquela época. Sim, que era mais difícil ainda, né? Era muito difícil. E aí, nós ficamos naquela, não sei o quê. E como é que vai fazer? Aí, eu tive a ideia. Nós dois, eu e ele, tivemos a ideia. Falei, Ney, eu podia aceitar fazer a Playboy. A gente faz o cálculo de quanto vai custar o tratamento do seu tio e a gente pede. Cobrar isso pra pagar o tratamento. É. E aí, fechamos com a Playboy, pegamos o dinheiro e pagamos o tratamento do tio dele. Que legal, Ney. Foi muito legal. Foi muito legal. Porque você fez quase... Não foi uma por vaidade, não foi para aparecer. Não, foi. Foi simplesmente por ajudar. Pra ajudar o tio dele. Foi muito legal. Pena que depois, mais pra frente, ele veio a falecer e tudo. Mas você vê, né? O Ney, depois, quando o Ney fez Irma Vap, o Ney me pagou tudo. O Ney me devolveu tudo. Que legal. Que legal. E por isso que na Playboy, então, por todo esse envolvimento, você era casada com o Ney na época. Sim. Por isso que a Playboy meio que colocou o Ney te apresentando. Sim, porque foi uma ideia do Ney. O Ney ainda falou, se vocês quiserem, eu escrevo o texto, eu apresento ela. Aí eles adoraram a ideia. Porque já ia envolver uma outra estrela também, né? Sim, porque maravilhoso ele, né? Imagina. Lógico. Imagina. Eu me senti honraderma, né? Imagina. Você sabe, o Ney, no texto da Playboy, no comecinho das suas páginas, o Ney fala assim, ele escreve assim, no texto, com um toque de ciúme, prazer e amor. É. Acho isso fofo demais. É, ele é maravilhoso. Hoje, até falei com ele, porque hoje é aniversário dele. Que legal! É, hoje é aniversário dele. E aí, eu liguei pra ele de manhã. E aí, a gente estava conversando, porque até hoje nós nos falamos. Eu amo o Ney de paixão. E eu sei que ele também, a gente se fala muito, de vez em quando, ele fica meio bravo comigo, ele briga comigo, ele vê uma foto minha com alguém, ele já me liga, você está namorando com essa pessoa? Não, Ney, não estou namorando com essa pessoa. Sempre Ney, né? Que bacana. Ele é maravilhoso, adoro ele. E a gente, e na época, ele escreveu esse texto, que eu acho esse texto lindíssimo. Muito bom. Né? Ele é um texto muito legal. Ele sempre dizia que ele é um ator shakespeariano e eu sou punk, eu matriz punk. Sim. Aí ele, no livro dele, ele escreve um capítulo para mim. Tem no livro que esse capítulo é, que ele escreve para mim. Ele deu uma mentirinha lá, que ele dizia que eu era ciumenta, que eu jogava prato nele. Mentira dele, ele deu uma... Gente, tem que ter um drama no livro, Inês. Tem, mas é, você acha que tem um drama? Lógico, lógico. Olha aqui. É um shakespeariano. Meu Deus do céu, mas foi demais. Todo mundo que comentou aqui, que eu vi falando também, todo mundo gosta do seu ensaio da Playboy. É muito bonito para a gente pensar em uma coisa de 35 anos atrás. Foi muito legal. É muito bonito o seu ensaio. E eu fico muito nervosa. E assim, eu vim para São Paulo, eu falo, eu vim porque eu estou em São Paulo hoje. Estou falando que você é de São Paulo. Estou aqui na casa da minha cunhada, do meu irmão. e aí eu vim para São Paulo porque as fotos foram feitas aqui. O Ney não veio comigo porque ele estava gravando, ele não podia vir, ele tinha algum compromisso. E eu vim sozinha. Nossa! Mas a ideia é que você queria que ele te acompanhasse. Ah, se ele pudesse ter vindo junto, seria ótimo porque eu ficaria super à vontade, né? Mas ele não pôde vir. Ele falou, não tem como eu ir. Aí eu falei, ah, meu Deus, eu estou sozinha. Cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Meu Deus! Eu não conhecia ninguém. Você sabe, eu não conhecia ninguém. Mas a revista te ajudou, né? Te buscou no aeroporto. Não, tudo, tudo. Eu cheguei no aeroporto, me esperando, me levaram para o salão de cabeleireiro, para o maquiador. O pessoal de uma gentileza absurda, todo mundo muito simpático. Aí eu fotografei num hotel, que eu nem lembro mais qual foi o hotel aqui em São Paulo. Um hotel belíssimo, que foi na suíte do hotel, na suíte presidencial desse hotel. E a equipe, assim, atenção, eles viram, obviamente, que eu estava super químida, né? Mas foram super delicados comigo, o fotógrafo, uma graça também. Muito legal. Essa foto com o Ney, então, foi feita quando? Essa foto foi feita no Rio de Janeiro. Essa foto, se eu não me engano, foi feita no Rio de Janeiro. Mas foi exclusiva para a Playboy. Foi exclusiva para a Playboy. Entendi. Foi feita para a Playboy. Aí eles nos deram um quadro enorme, lindo, que eu acho que o Ney tem. Dessa foto? Essa foto em quadro. O Ney tem. Eu tinha, mas depois eu casei de novo. Não pode causar ciúmes, né? Tinha que ter escondido, esconder tudo, botar no baú e deixar. Eu acho que a gente tem que contratar um daqueles quartinhos, sabe aqueles armazéns? Ótima ideia. É isso mesmo que você faz. É, por que você vê? Eu me desfiz das coisas, né? E hoje você faz falta, porque você queria ver. Eu já estou viúva. Mas é a sua história, né, o Ney? É a sua história. É a sua vida. Oi, estou aqui. Minha filha, minha filha, minha filha. Acontece. Mas, olha, tudo isso é a sua história. É uma pena. Pede para o Ney te mandar essa foto e aí você imprime e faz um quadro. Pronto, resolvido. É. Eu tenho, eu tenho, tem na revista que eu tenho essa foto, né? Linda, é. Da revista mesmo. Faz para aquelas pessoas que fazem as coisas e fazer de novo. Sim, sim. É. Olha aqui, o Inês, logo depois dessa Playboy, essa polêmica das revistas, o Ney te apresentando, você crescendo mais como atriz, o seu nome mais rodando, a Eliela te chamou para fazer a primeira capa, que foi essa aqui. Aí já estava toda no cabelão. É. Aí, quando eu fiz a Eliela, eu estava fazendo Roda de Fogo. Abel do Tabaco. Abel do Tabaco. Isso. Estava fazendo Roda de Fogo. Isso. Uma novela das oito com o Tarcísio Meira. Pouca coisa também. Olha só. Pouca coisa. Ela é tudo brincadeira. Tarcísio Meira, Renata Sorrá, Renê de Vilmão. Eu estou falando, eu vi o seu currículo, eu pegava a novela e falei, não é possível. Não é possível. Não estou acreditando. Que delenco, gente. Só tinha elencão. É incrível. Só ele. E essa novela também bombou, né? Também. Fez um sucesso enorme. E era outra novela que, quando o Denis me deu o personagem, ele falou, o personagem é muito pequeno, Inês. Mas eu preciso de uma... Eu preciso de uma atriz morena. Preciso de uma atriz ruiva. Eu quero saber se você topa ficar ruiva. Aí eu falei, topo. Eu topo tudo, né? Eu topo. Você é demais. Você acha que eu não vou ficar ruiva? Fico ruiva. Lógico. Se cortou o cabelo todo, parou de ter unha grande, tirou a maestade. Castei a cabeça. Você acha que não vou ficar ruiva? Aí eu falei, não, fico sim. Porque ele precisava por causa das mulheres do tabaco, das namoradas. Mas era tudo pequeno. Até o personagem do Osmar não tinha essa grandiosidade toda. E aí a gente foi fazendo, o negócio foi, 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 foi. E você falou dos personagens crescendo, né? Cresceram muito. Cresceram muito. A gente não podia sair na rua. Era uma loucura. Deixa eu só falar uma coisa, Inês. Os meninos estão todos comentando aqui que essa foi a segunda capa da Eliela. A primeira foi a vermelha. Foi essa. Ah, essa foi a primeira. Ah, então essa foi quando eu estava no Jô Soares. A gata do cometa. É. Eu estava no Jô Soares. Meninos, a gente está ouvindo. Eu estou ouvindo os comentários. Gente, vai ajudando porque na verdade eu não lembro. Eu não lembro. Essa aqui então é a segunda. Essa é a segunda. Essa é a segunda. Isso. Essa é a segunda. Então foi quando eu fiz Roda de Fogo. Isso. Mas também o seu sucesso já estava mais. Então foi por isso que a Eliela te chamou aqui pela segunda vez. No ano seguinte, Inês. É, porque era uma loucura, Lucas. Era uma loucura. A gente saía na rua. Era muito louco. Todo lugar ia. As mulheres do tabaco. Até hoje. Até hoje. As pessoas me reconhecem como a Bel do Tabaco. Até hoje as pessoas me reconhecem como a Bel do Tabaco. Olha, esse foi o seu terceiro ensaio. Ele, de alguma forma, estava mais fácil você tirar a roupa? Olha, é. É, não foi. Eu não estava tão, assim, cheia dos pudores como eu estava no primeiro, obviamente. Mas o que me pegou? O Idalécio, que era o fotógrafo, era pai do André Vanderlei, que também é um fotógrafo, e que na época era casado com a Isabela Garcia. e eu conhecia o Idalécio como pai do André. Aí eu chego lá no estúdio, quem vai me fotografar? Meio que você... Mas isso fez você ficar mais à vontade ou não ficar à vontade? Eu fiquei com o peponha dele. Atrapalhou, então, né? Eu falei, Jesus amado, eu vou tirar a roupa agora na frente do seu Idalécio? Meu Deus. É, porque você já conhecia, né? Talvez seja mais fácil mesmo com o que nunca viu, né? É, pois é. Porque é engraçado. As pessoas veem como eu sou, que eu falo, que eu dou risada, que eu... Isso eu carrego a minha vida inteira. E as pessoas sempre acharam que eu era muito louca. Ah, a Inês deve ser muito louca, a Inês deve fazer, deve acontecer. Mentira, careta, careta, careta. Entendeu? Então as pessoas deviam achar que, imagina... Ficaram uma outra imagem, né? É. Totalmente. Eu vendi uma imagem totalmente do que eu... Do que eu era, do que eu sou. Entendeu? Eu falo besteira, eu falo bobagem, eu falo palavrão, eu tenho uma boca suja horrorosa. É uma boca suja. Me identifico. Olha aqui. Se a gente for pensar, então, dos seus três ensaios, você estava completamente diferente em todas. O primeiro, super cabelo curtinho, bem joãozinho. Essa daqui, com cabelo ruivo, grande. Então, a primeira capa já estava uma coisa mais... Você vê que o cabelo já estava crescendo aí nessa segunda capa. Porque quando eu estava ainda na aula, eu voltei para a linha de... logo depois, né? Eu fui trabalhar com o Jô Soares. Entendi. Porque eu... Primeiro que eu não conseguia ficar para trabalhar. Segundo, porque eu era funcionária da Globo. Eu era... E naquela época, o que não faltava é o trabalho. Porque eu ficasse quieta em casa. Não faltava trabalho. Não faltava recebê-lo. Né? E eu... Fazer comédia. Eu sou comediante. Né? Então, eu ia lá para a linha de show. Eu trabalhei três anos com o Renato Aragão. Depois, eu fui trabalhar com... Trabalhei com o Jô. Trabalhei com a Gildo. Trabalhei com o Paulo Soares. Silvino. Trabalhei com eles todos. Né? E nessa época dessa revista aí que você está mostrando, eu voltei... Depois da novela do Eu Prometo, eu voltei a trabalhar com o Jô Soares. E a gente... E o Jô Soares estava uma surpresa. E tinha um grupo de... E também, né? Era incrível. Era incrível o poder da mídia do Jô Soares, do programa. Era incrível. Era incrível. E nós tínhamos um... A gente tinha um... Ele tinha um personagem que era um cantor de rock que eu fazia parte da banda dele. Ô, meu amor, vou botar aqui, ó. Aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Legal! Aqui era essa época da capa da Eliela. Eu acho que foi essa época da capa da Eliela, garota do cometa. Muito legal! Quem mandou essa foto pra mim foi nosso amigo Humberto. Humberto, ele tem toda a coleção da Playboy. E ele vai... Ele escaneia a foto e manda em alta qualidade. Parece foto digitalizada. Olha! 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 O Humberto é um acervo? Um acervo em pessoa. Que beleza! Precisa passar o contato de Humberto? Ele te passa tudo que você quiser em alta qualidade. Eu não tenho essa foto, Humberto! Eu não tenho essa foto. Eu te mando depois no e-mail. Me cobra que eu te jogue o caminho pra você. Muito legal, né? Eu não sei nem onde ele tirou isso. Pois é, menino. Você vê que eu não tenho essa foto. Humberto arrasou, viu? Arrasou, Humberto! Arrasou! Eu já vi essa foto em revistas, assim, em matérias, algumas coisas. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Está em alta qualidade é pra você fazer um pôster. Viu? Ai, puxa vida! Muito legal! Muito legal! E era isso mesmo, né? Porque o Jô, além de tudo, ele revelava grandes estrelas, ele revelava grandes musas, muitas musas, e você fez parte disso. Então, por isso que a Eliella te chamou pela primeira vez pra fazer a capa vermelha, né? Sim, sim, sim. E aí, aí deu super certo, porque eu acho que eu tinha os meus fãs, né? Sim! Aqui, ó. O Inês, o Humberto, é esse aqui, ó, Playboy Underline Album. Ele está falando obrigado. Playboy Underline Album. Depois eu vou entrar. Depois eu vou entrar. Ele é ótimo. Ele manda essas fotos pra mim e eu fico passado com a qualidade. Ficarei amiga de Humberto! Isso! Pra gente ter essas fotos boas! É! Olha aqui! Essa do Jô foi logo depois do personagem do menino da sua primeira novela? Foi bem recente, né? É! Eu já fazia antes. Eu trabalhava na linha de show com eles antes, mas não era o Vivo Gordo. Entendi. Eu fiz o estúdio Adiudo, depois foi Balança Mas Não Cai, e aí eu fui pra novela. Aí quando eu voltei já era o Vivo Gordo. E aí eu entrei pro Vivo Gordo. Olha aqui! Você sabe que eu tenho... Eu separei algumas fotos aqui de novelas, só que eu não coloquei na ordem, tá, Inês? Mas eu quero que você comente o que eu coloquei. Eu te falo. Vamos lá! Primeiro que é isso aqui, que é incrível. Ah! Aqui são as noivas do tabaco. As noivas do tabaco que rendeu a segunda capa da Eliella. Exatamente. As noivas do tabaco. Isso aí é um... É Cláudia Alencar, não é Cláudia Alencar. Cláudia Alencar, Carla Daniel e eu. Carla Daniel e você. Isso aí. Toda ruizinha. A gente tá vendo aqui. Toda ruizinha. Olha essa graça. É, essa foto é uma graça. Muito legal. Essa foto é muito legal. Eu não vi a novela, mas é uma novela de comédia? Era engraçada? Não, não. Não, esse era o núcleo de comédia da novela. Entendi. Esse era o núcleo de comédia da novela. Você sempre envolvida nas comédias, né? Eu sempre envolvida com comédia. Acho que o único papel que eu fiz que não era cômico, tinha uma pitadinha de comédia ou outra, foi o menino. Entendi. Mas não era... O seu desafio, o seu desafio, né? Foi o meu desafio. Foi o meu desafio. Imagina. Total. E eu tive o outro fora... Eu tive o outro desafio fora quando eu voltei. Essa primeira novela que você fez, o menino, talvez era pra você provar de uma vez por todas que você chegou pra mostrar que você é uma atriz. Por isso que é o meu desafio, né? Você sabe de uma coisa? Quando eu fazia escola de teatro, eu achava... Eu sempre achei isso na minha cabeça. Que eu queria ser uma atriz dramática de chorar. Eu queria ser, sabe? Intensa. E aí, já na escola de teatro, eu abria a boca e todo mundo começava a rir. O professor me falou, Minês, você é muito comediante. Eu falei, mas eu não quero ser comediante. Eu quero ser uma atriz. Mas você é uma atriz. Não, não, não. Eu achava que ser atriz não era ser comediante. Porque eu achava que era muito fácil fazer comédia. Quando, na verdade, não é. Lógico que não, né? Você fazer as pessoas... Eu só fui aprender isso na vida. Então, quando as pessoas diziam pra mim assim, você é engraçada. Eu digo, não, não sou não. E o Maurício Scherman sempre dizia isso pra mim. Venha pra linha de show. Venha fazer comédia. Não, não, não. Enquanto você não entender que você é uma comediante, você não vai a lugar nenhum. Eu falei, vou. Meio que você não queria aceitar, então, né? Você não queria aceitar aquilo. Eu não queria aceitar que eu era comediante. Sim. Porque na sua cabeça, você era atriz dramática Meryl Streep. É, 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 imagina. Imagina, eu queria aceitar o Meryl Streep. E se a gente pegar a sua carreira toda, todos os maiores sucessos, claro, sem contar o primeiro do personagem do menino, sempre estava pautado na comédia. Sempre. Comédia, sempre. Eu sempre fiz comédia. Aí, o menino tinha umas pitadas de comédia, mas tinha os momentos de drama, daquelas, dos conflitos, daquelas coisas que eu sofria muito pra fazer. Eu sofria muito pra fazer, porque o drama, pra mim, não vem com facilidade, como vem a comédia. Entendi. Eu agora fiz uma peça chamada Perra Borrágica, do Márcio Azevedo, e que ele, no final da peça, tem uma cena muito dramática que ela confronta a mãe e que ela conta que foi violentada. Ela foi molestada pelo pai e que ela conta, enfim, pra mãe. E eu falei, não quero fazer esse negócio, não. Não quero fazer isso, não. Ele falou, você tem que fazer, você é uma atriz grandiosa, você tem que fazer. Eu falei, não, as pessoas precisam saber que você tem esse lado. Eu não quero que ninguém saiba. E ele insistiu, insistiu, e eu fiz. E aí eu descobri que eu posso fazer também. Você é uma atriz completa, meu bem. Você faz tudo. Eu só tenho que entender que eu posso fazer, que eu sei fazer também. Mas eu acho que eu não... Coisa de gente louca, né? Coisa de gente louca. Olha aqui, você sabe que eu separei uma foto que você não me mandou, mas eu achei pelo nosso maravilhoso Google, que é essa daqui. Você lembra dessa foto? Ah, eu tenho essa foto. Ah, essa muca. Eu tenho essa foto. Eu não te mandei. Eu achei que não... Eu falei... É porque eu achei tão fofa. Você é tão fofa, tão bonitinha, com esse cachorrinho. Achei uma graça. Ah, esse cachorrinho é a coisa mais fofa do mundo. Essa muca. Foi minha cachorra durante tantos anos. Ficou mil anos. Na legenda dessa matéria aqui, eu acho que é uma matéria da Sétimo Céu, da revista Sétimo Céu. Está falando aqui que você tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, que você morava sozinha, que você fazia tudo. Era meio assim mesmo esse seu início no Rio? É. Na verdade, eu não tinha chegado no Rio de Janeiro, não. Eu tinha saído da minha casa. Eu saí da casa da minha mãe. Meu pai se separou da minha mãe. E eu acabei indo embora de casa também. Entendi. Eu fiquei com... Ficou uma relação meio... Caceta. Caiu. Caiu tudo aqui. Acontece. É emoção. É emoção. É. Falei na minha mãe. Caiu a porra toda. Ai, meu Deus. Gente, mamãe. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Não vou falar mais também. Chega. Não vou falar. Não vou falar, mamãe. Ah, não. Deixa eu colocar outra foto. Olha aqui. Essa aqui. Não vou colocar a outra foto. Ah, essa. Essa que muita gente lembra. Essa é bebê a bordo. Bebê a bordo. Essa daí eu tava grávida do meu filho mais velho. Sério? Sério. Com uma barriga enorme. É que a barriga aí não aparece. Mas na novela você não tava grávida, né? Não é grávida, é, Rima. Só que o Calma, ele foi escondendo. Ele foi escondendo. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha gravado já 13 capítulos da novela. A novela ainda não tinha ido pro ar. Sim. Aí eu... Quando eu descobri, eu entrei em pânico. Aí eu fui na Guta, que era a nossa diretora de elenco na época. Aí eu falei, Guta, o que eu faço? Não sei o que. Ela falou, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá e contar pro Talma. Aí eu fui na sala do Talma, entrei e falei... Falar a verdade, né? Hein? Falar a verdade, né? Óbvio, não podia esconder. Óbvio que não. Não dá pra esconder uma barriga. Não, não pode. Eu vou enfiar a barriga onde, gente? Né? Aí eu falei, Talma, eu preciso conversar com você. Aí ele virou e falou, tá, entra aí. Aí eu entrei, tranquei a porta e comecei a chorar. Aí, Talma, olha só, deixa eu te falar. Aí ele falou, já sei, você tá grávida. Aí eu falei, como é que você sabe? Aí ele falou, Inês, você começou a gravar a novela com o corpo. Você tá grávida. Mudou, né? Porque eu era toda magrinha. De repente, eu já tava ficando sem cintura, com uma bunda enorme, maior do que já é. Aí ele falou, não, eu já percebi. Tava na cara. Aí eu falei, e agora? Ele falou, vai gravar a sua novela, vai pro estúdio, deixa que eu vou resolvendo. Eu vou fechando você, vou fechando, vou fechando, vou fechando, até onde eu puder. E aí, a linda falou assim, você é louca? Você acha que numa novela que fala de bebê, eu vou tirar uma mulher grávida? Seria o gancho perfeito. É. Ele mudou, então, sua personagem pra você ficar grávida. É, aí o personagem engravidou, mas... Olha, não precisou nem da... O Inês não precisou nem daquela barriga falsa. Olha que maravilha. Quando eles revelaram a gravidez, foi muito engraçado. Porque eles foram fechando, 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 fechando. Aí, de repente, não tinha mais onde fechar, o figurino não servia mais. Ele resolveu. Aí a cena era muito engraçada, porque ela falava assim pro personagem do Tony Ramos. Olha! Ele dizia, que que é isso? Você tá grávida? Ela, não, é barriga d'água. Meu Deus! E aí, pronto. E aí ficou grávida. Era muito engraçada, né? Muito legal. E aí ele arrastando aquela mulher grávida pra baixo, pra cima. E ela arrastando aquele menino o tempo inteiro. Toda grávida. Era muito engraçado. Muito legal, muito legal. Vamos de mais personagem. Hã? Esse aqui era o quê? Essa foi a soninha também, do bebê a bordo. É a mesma aqui? Hã? É a mesma? É desse mesmo? Só que aí eu já tinha escurecido o meu cabelo. Eu já tinha escurecido. A barriga já tava maior também. A barriga já tava imensa. A gente vê que o rosto tá bem mais cheio. Olha isso, Inês. É, aqui... Né? O roxista tá aqui, ó. Bem gravidinha. Eu fiquei, cara, eu engordei 20 quilos. Nossa! Mas eu ficava o dia inteiro dentro do estúdio. O Thalma me enchia de comida. Eu acho que ele queria que você ficasse maior mesmo. Eu não sei o que ele pensava. E todas as cenas eu tava comendo. Eu tomava uns potes... Aí eu peguei uma merchandise da Iopa. Aí eu tomava um pote de sorvete. Ah, Iopa é sorvete? Iopa era uma marca de sorvete que tinha que concorrer com a Kibom. E aí eu tomava... Era uns potes desse tamanho. Meu Deus! E aí o Zé de Abreu queria tomar junto. Eu não! Não! É meu! Ai, que massa! Olha aqui. Agora a gente vai chegar no personagem que, com certeza, também é um dos mais lembrados de todos os tempos. Marta Rocha. Marta Rocha. O Serginho, meu amigo, tá comentando Marta Rocha aqui desde o primeiro minuto dessa live. Porque ele é apaixonado na Marta Rocha. Ele tá... Foi demais, né? Ele tem dor de Marta Rocha. Eu acho que teve uma... Essa novela, sem contar de tudo, é mais uma que explodiu. Mas eu acho que a Marta Rocha te jogou também pra mais pra cima que... Além do topo. Super! Mas nessa época, eu tava muito... Eu tava muito... Eu tava poderosa. Porque eu tava me sentindo muito bonita. Eu tinha acabado de ter meu filho, Leonardo, meu segundo filho. Essa novela foi em 95, se eu não me engano. Eu tinha tido Leonardo em 94. E eu tava me achando tão bonita, porque... Voltando a trabalhar, empolgada. É, tava toda bacana, toda bonita. Toda não sei o quê. E o personagem era muito bacana. Era muito legal. Também comédia. Sempre, né? E eu fiz uma... Eu tive um casamento maravilhoso com a Letícia Spiller. Muito certa. Muito legal isso, gente. Muito certa. A Letícia é uma menina maravilhosa. Se você pensar bem, a Letícia tava ali noquele boom dela também, né? E ela tava começando. A Letícia já tinha o Babalu, né? Ela já tinha feito a Babalu. É Babalu, é o quarto bacana. Essa é a Babalu? É, é a Babalu. Misericórdia. Então, não tô falando que só tem bombástica nessa novela. Beth Lago e Cris. Beth Lago, outra maravilhosa. Que pena que ela foi embora. Que pena. Nossa, que pena. Incrível. Olha, Beth Lago parece que ela tem uns 10 metros de altura do lado de vocês. Nossa, Beth Lago é maravilhosa. Que mulher maravilhosa. Aprendi tanta coisa com essa mulher, gente. Aprendi tanta coisa com ela. Porque eu vou te falar, ela era tudo de bom. Tudo de bom. Eu sempre achei ela muito elegante em tudo. Claro que ela era uma modelo, né? Modelo internacional. Ela tinha um porte, né? Mas sempre teve um jeito de falar muito real, muito sincera. Eu amava. Amava. E ela... Você vê que ela é uma... Ela foi uma modelo famosíssima, né? Foi... Ela era esquérrima. E é uma mulher que entende de tudo. Inteligentíssima. Tanto é que eu falava nas entrevistas. Quando tiveram lá. Mulher inteligente. É o Beth Lago. Legal. Uma cultura absurda. Agora, não tinha o mínimo de pedância, sabe? Não era uma pessoa pedante. Não era uma pessoa metida. Ela conversava com todo mundo. Ela falava com todo mundo. Ela não tinha aquela coisa elitista, sabe? Que umas pessoas... Que frescura, né? Não fala com... Ela só fala com a elite. Ah, cagada. Ela era gente como a gente. É. Ela era maravilhosa. Maravilhosa. Maravilha. E essa novela, de todas as formas, com certeza, também te marcou muito, né? Na sua carreira, né? Muito. Muito. Eu, na verdade, assim, eu tive muita... Eu tive muita sorte, assim, na minha carreira. Porque todas as novelas que eu fiz me marcaram muito. Me deram impulso. Todas. 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 Impressionante. Todas. Todas me deram um impulso. Todas. Foi muito legal. Foi um novelão. Hã? Novelão também. Isso aqui é o quê? Novelão. É. Foi uma época muito legal, né, Lucas? Era uma... Demais. Você sabe que eu... Olha, eu errei o negócio da Babalu, me confundindo com 4x4. Mas eu assumo isso porque eu tô aprendendo mesmo. Eu não... Foi uma novela que eu acompanhei. Não é da sua época, né, verdade? Não. E eu gosto disso porque eu não vou esquecer nunca mais. É. Isso é bom demais. A gente tá fazendo aqui. É um documento, tá, Inês? É um documento. É. Olha aqui. Tem uma foto aqui, eu acho, que é daquela novela do Tabaco, não era? É. Essa aqui foi uma capa de revista que nós fizemos. Foi uma capa de revista que nós fizemos. Aí o pessoal da revista me deu a foto. Eu tenho a foto lá em casa. E tenho a capa também que eu botei no quadro. Eu ia até mandar a foto da... Coisa. Acabei esquecendo. Que eu ia mandar a foto pra você da revista. Olha aqui, a gente aqui é muito curioso com essas coisas de revista. Porque a gente coleciona, além das masculinas, a gente acaba colecionando quase todas. É. Na sua época de início de novela, dos anos 80, as revistas, de todas as formas, elas ditavam. Porque a gente não tinha rede social, não tinha informação. As notícias dos famosos, a gente esperava pra comprar na banca. Exato. Na banca. Você era muito assediada pelas revistas de celebridade, de notícias, de jornais? Muito. 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 Eles sempre queriam uma nota. Sempre quando estavam nos lugares que eles iam fotografar a gente. E eu sempre tive uma relação muito legal com a empresa. Muito. A empresa sempre... Você é muito sincera, Inês. Você é muito sincera. Você é sincera. Sim, eu não tinha motivo pra ficar escondida. Você não esconde nada, pelo visto, mesmo, né? Eu não escondo nada. Não entra na banca. 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 Aí, uma vez, uma redatora da revista Amiga, que era uma das revistas famosos, ela... Como é que era o nome dela? Marli Mendes. Acho que era Marli Mendes. Marli, alguma coisa. E ela ficou brava comigo. Eu me separei do meu segundo marido, depois do Ney. Depois eu me casei com o Fábio. E aí, me separei dele, três anos depois. Aí, eu... Aí, separei. Ninguém ficou sabendo. Sim. Fiquei vivendo a minha vida. Aí, um dia, eu fui no show da Elma Ramalho e fui para o meu namorado novo. Já tinha um ano de separada. Aí, ela me viu. Ué? O que é isso, menino? Ela achou. Então, você estava traindo, né? É. Já tinha terminado há muito tempo. É. Aí, ela falou... Ué? Mas e o Fábio? Eu falei... Mas, Marli, eu já me separei do Fábio tem um ano. Como? E você não me contou? E você não me falou? No dia seguinte, ela ligou para mim, mas ela me deu uma bronca. Eu falei... Mas, gente... Mas eu não sou obrigada a ficar falando da minha vida particular para todo mundo. Meu Deus. Não. Por toda essa loucura das revistas, né? De querer dar a notícia primeiro. É. E ela achava que, como eu era amiga dela, né? Que eu... Amiga, sim. A gente se encontrava. Se tratava super. Sim, sim. Então, tá, tá, tá. E eu tinha que ter ligado para ela e falado... Olha, Marli, me separei. Ah, não. Não era assim também, né? Era um mosca, né? Se você fosse aquela tipo de pessoa que comprava nota, né? Que forçava a nota, você ia ligar na hora. Aqui, ó. Dada a capa, porque eu separei. Mas você não fez isso. Você fez isso. Nunca fez isso, né? Não. Nunca fiz isso. Tem uma capa aqui, ó. Tem uma capa da amiga. Rainha dos artistas 85. Isso. Eu fui rainha dos artistas. Sabe o que eu achei mais lindo dessa capa, Inês? O cabelinho aqui, ó. Esse cabelinho. É o mais lindo da capa. Olha lá, descendo no meio da testa. A vírgula. Gente, que coisa mais linda. Não é, cara? Olha o cabelo. Quem é esse? Olha como ela era magrinha. Magra, magra, magra mesmo, né? Não era a metade de mim que eu sou hoje. Meu Deus do céu. Hoje você é o dobro de lindeza e gostosura. Está tudo certo. Olha aqui. Posso. Adoro. Olha aqui. Da sua peça que você chegou a comentar, esse Verborrágica. Que ano que foi a peça? Foi em 2018. Foi? Mas a peça ainda estava por agora? Quanto tempo ela foi? Não, eu pari a peça em março de 2019. Entendi. Aí nós estávamos preparando para vir para São Paulo. Entendi. E aí ficou aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tivemos uns probleminhas de produção, não sei o quê. E paramos tudo. E aí começamos com o negócio de outros projetos. Eu e o Márcio. E foi, não foi, não aconteceu. Aí aconteceu outro negócio. Eu falei, agora não vamos a lugar nenhum. Oi, Inês. Essa foi meio que a sua volta, né? Foi. Grande volta, né? Foi isso aí. Você ainda hoje, 2020, tudo bem que a gente está num momento muito louco, muito... Ainda mais para a arte, né? Para o teatro, para a música, para a TV, está tudo muito difícil. Mas o seu objetivo hoje, se eu fosse perguntar qual que é o seu objetivo e projeto para esse nosso novo presente, o que você quer fazer? Você quer continuar, voltar como atriz, continuar fazendo esse trabalho? Eu quero, eu pretendo continuar, trabalhar, eu quero voltar de novo, né? Porque, na verdade, essa pandemia interrompeu essa minha volta, né? Porque eu estava começando a engrenar. A gente já te deu esse destaque todo, né? E era para continuar, e aí teve que parar. Mas também não posso reclamar, não, porque eu tenho sido muito procurada por muita gente, para o negócio de live, para fazer live, para querer... Adoro. Então, eu acho que isso é muito legal, porque você... E eu tenho os projetos de fazer o canal no canal do YouTube, com o Márcio. Nós temos um personagem que as pessoas amam, que é a Tia Albertina, que é uma senhora de 84 anos, que é homofóbica, racista, votadora... E ela é louca, louca, louca. E ela fala de sexo. Meu Deus! Sabe? E aí, tipo, ah, o que eu faço? Fecha as pernas, minha filha! Pra que que abriu essa merda dessas pernas? Fecha essas pernas? É engraçada ela. E todo mundo ama esse personagem. A ideia é jogar isso para o seu canal do YouTube? É, a ideia é jogar. Porque as pessoas, porque é assim, eu cutuco muita coisa, eu mexo com muita coisa. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Eu cutuco muita coisa, mexo com muita coisa, falo, pesquiso, faço, não sei o quê. E aí, todo lugar que eu vou, eu converso com todo mundo. Eu entro numa loja, eu começo a conversar com uma, com a outra, quando eu venho, eu estou com aquele monte de gente em volta de mim. E as pessoas me perguntam muito, as pessoas têm muita curiosidade, por causa da minha idade. E por causa da minha aparência. Minha aparência não condiz com a minha idade. E aí, tem essa curiosidade. Aí, eu falo, né? Eu não tenho procedimento estético nenhum, mas eu faço reposição hormonal, eu tomo minhas vitaminas, meu café de manhã. E se cuidando, né? Cuidando. Eu me cuido desde os 30 anos. Entendeu? Então, tem as coisas que eu faço. E aí, eu falo antes. Então, me deram a ideia de eu fazer esse canal. Pra eu... É o que bomba hoje também, né, Neide? Eu acho que até é uma coisa muito rápida. Você vai fazer com o seu nome, você vai jogar muito instantaneamente. E você vai ter um público, talvez, que nunca iria no teatro e te ver. Exatamente. Não é? E aí, tem um amigo meu que me chamou agora pra fazer peças online, pra fazer umas peças. Legal, legal. Ele faz lives. Ele faz lives com vários atores. Ele tem feito. Toda semana ele faz com vários atores. E aí, ele criou um projeto e aí ele me convidou. O nome dele é Tony de Carlo. E aí, ele me convidou pra gente fazer, tipo, sexta-feira, assim, meia hora. Aí, por exemplo, eu faço o personagem, faço a Tia Bertina. Eu faço qualquer um personagem da minha peça. Aí, você tem um personagem que você também faz, sabe assim? Entendi, entendi. Que legal, que legal. Eu acho que vai ser esse. Você tá mais... Eu sei que você tá conectada. Porque você não precisou fazer teste de luz, de áudio. Eu sei, Lucas. Não se preocupe, querido. Lucas, você não sabe. Eu tenho um estúdiozinho de live. Eu tenho uma caixa com iluminação, com microfone. Tudo pronto. Só que como eu vim pra São Paulo, aí eu tenho um que é portátil pra eu viajar. Eu sou chique. Você... Enei, eu tenho isso, Enei. Ah, minha filha, eu tenho. Você é demais. Eu esqueci em casa. Poxa. Não, mas aqui tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu esqueci em cima da cama dentro do meu quarto. Aí quando eu cheguei, eu falei, Carol do céu, eu esqueci. Só que a minha cunhada, ela é super criativa. E aí eu também sou criativa. E nós duas somos... Temos terra, muita terra no nosso mapa astral. Aí somos executivas. E aí criamos um mini estúdio. A razão. Vocês arrasaram. Caiu o telefone, né? Não, isso é normal. Isso é normal. Era sua mãe. Cuidado, meu filho. Mamãe. Mamãe. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô de olho no relógio e nós temos quatro minutinhos. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o vídeo seu no canal do YouTube, o Peixe na Coleira. Ah, sim. Oi, Neis. Deixa eu falar pra todo mundo. Entrem no YouTube. Vejam, procurem lá, Peixe na Coleira. E Neis Galvão, dá um youtuber ali. Neis Galvão que vai cair esse vídeo logo no início. Esse Peixe na Coleira é muito bom. Esse canal é muito bom. Eu vi que é muito gostoso de assistir aquilo. Eu vi duas vezes. É muito gostoso. E aí que a gente vê... Esse vídeo foi gravado em 2018. Temos dois anos, né? Foi. Foi. 2018. Aí a gente vê todo o seu histórico de sucesso na televisão. Toda a sua veia artística e de comédia. É muito legal. Então, você falando da Meryl Streep, você falando... É muito bom. Gente, entrem lá. Peixe na Coleira, que é o nome do canal, que a Neis fez esse vídeo. Procure Neis Galvão que vocês vão achar. Aí já vai aparecer. É muito bom. Muito legal. E esse cara foi bom com ele, porque ele tem umas coisas muito legais. Muito legal mesmo. Muito legal. Use essa tecnologia de divulgação online, no YouTube, no caso, até no Instagram aqui, como mídia, como IGTV, para criar esse conteúdo para a gente. O seu humor é muito natural e gostoso de assistir. Porque você convence a gente... Quando você quiser. Se muita gente tomar no cu, vai dar tudo certo. Cara, vou começar a vender alguma coisa. É muito bom, é muito bom. Mas eu vou lá no Brasil, vou aproveitar que eu estou em São Paulo. Vou lá no Brasil, vou comprar uma roupa. Vende por 10 vezes o valor. Vende por muito caro. Eu vou vender roupa. Olha a galera que está seguindo aí. Vou vender roupa. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar umas revistas e você autografar. A gente vende por mil reais. Boa. Ou mais. Olha só. Vou só te dar uma informação. Eu jogo o tarô e faço o mapa astral. Podemos montar uma barraquinha. Nossa. Eu grito e eu faço a propaganda do lado de fora. Montado. 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 Você se monta. E você fica bem. As horas. As horas. E eu só no mapa astral. As horas. As horas eu fico pelada. Aí você mostra uma foto pelada minha. Gente, ela está... Ela e ela. Ele e ela. Ele e ela. 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 Meu Deus. Que mara. Que mara. E mesmo a gente falou uma coisa. Como eu te falei. Que honra te receber. Conversar com você. Eu que agradeço. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo. Mesmo você no meio dessa viagem aí. Você parou para conversar com a gente. Vamos deixar essa conversa registrada mesmo. Como um documento. Toda a sua sinceridade de falar. Bem livremente dos ensaios. Isso é muito bom das estrelas, sabe? E muito, muito, muito obrigado. Você é maravilhosa. Ah, eu que te agradeço. Eu amei falar com você. Você é um fofo. Adorei. Você é um fofo. Minha cunhada está falando. Ele é muito fofo. Mas é porque vocês não moram comigo. Ah, então vamos morar junto. Vamos morar lá em Ipanema. Venha. Ai, adoro. Adoro. Minha linda, um beijo. Fique com Deus. Muito obrigado. Beijo. Quero agradecer o que está seguindo. Eu sei que deve ter pessoal meu também. Quero agradecer meu pessoal também. Perceza. É. Quem não segue a Inês, gente, vai lá no perfil dela e segue, por favor. É. Eu sou muito... Eu posto muito pouco. Eu vou postar mais. Poste. Isso aí. E crie seus conteúdos, porque você pode fazer o que você quiser na internet. Pois é. Você me deu um super gás. Adoro. Adoro. Beijo, linda. Beijo. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado eu. Até mais. Até mais, gente. Tchau.